Vai trazer o Dito direto Ok Começou com o Dito já Tá, ele vai copiar o nosso ensinador Diferente, começar com o Dito já no começo Música Música Oi galerinha dos Pouques, tudo beleza com vocês? Aqui é o DJ Alas chegando pro terceiro dia de confrontos Na balada VGC dessa semana aqui no canal Primeiramente aí, bom dia, boa tarde Boa noite, né? Lembrando que Eu estou em todas as redes sociais, todos os links Estão aqui na descrição, pra você também que não viu Os dois primeiros dias de confronto, o link também Tá aqui na descrição pra você ver E a gente tá jogando essa semana com O time do Barscars, velho, que é bem legal De Triquilum aí, com Lurantes E Calyrex, né? E tá aí o código pra você Poder se divertir, vai lá, brinca, depois você me Fala, comente aqui no vídeo o que você achou Ok? Então prepara sua pipoca e simbora Para o confronto de hoje, porque deve ter Muita emoção aí, partiu Beleza galera, encontramos Nosso próximo adversário aí no terceiro dia Que é o Titã, velho O nome já é perigoso O time de Caiogre, velho, com Dito Redelec Tem... Ele trouxe também Cara Olha, Gudra aparecendo Olha, uma ótima opção contra os plantas, hein Pensem nisso Urshifu, que Muito provável é o água mesmo E o Tornados Rapaz, que time diferente Bom A questão é com quem que eu vou tentar o Trick Room, né? Porque esse Urshifu vai pressionar demais, velho Mas eu vou tentar aqui o Fake Out Né? Que vai ser importante pra eu conseguir levantar esse Trick Room livre Vou trazer o Calyrex Poderia trazer o Redelec? Cara, a gente não usou o Lurandes Usou, mas ainda não do jeito que a gente gostaria Tá, eu vou trazer o Lurandes em vez do Redelec Porque o Redelec O problema é a Gudra, né? E não levar Fini contra a Gudra Vai ser um pouco perigoso Mas tem... É, vou depender bastante do Calyrex É... Mais uma vez A exemplo do... Do... Da outra partida Que a gente jogou durante a semana A gente não tá levando o Redelec Contra... Contra o Kyogre Porque é muito... Como é que fala? Muito na cara, né? Mas ele tem um Gudra ali, velho Que é novo pra mim Em time de Kyogre Eu não tinha visto ainda Mas enfim, vamos lá Vai trazer o Ditto direto Ok Começou com o Ditto já Tá, ele vai copiar a nossa Insinior Diferente Começar com o Ditto já no começo Ele pode querer aplicar o nosso... Ele querer dobrar no Mimikyu Também, mas... O meu negócio é parar esse Ditto com o Fake Out O time dele veio antes Então ele é mais rápido do que a gente Eu vou até levantar o meu Trick Room aqui E vou de Fake Out Tornados Ele poderia usar Eu vou no Tornados Vamos ver o que ele faz O Fake Out dele vai sair primeiro Ele pode querer dar Fake Out aqui E Taunt lá, por exemplo Eu acho que seria uma Play bem justa E correta da parte dele também Tá, então ele não deu Fake Out Ok Um tiro o possível Sesh Trout e Chop Ele preferiu quebrar O Disguide do Mimikyu Que ele sabe que é chatíssimo Consigo levantar meu Trick Room aqui A gente não sabe qual que é desse Ditto Se é Scarf Ou não Então eu vou só proteger o Mimikyu nesse turno O Ditto deve sair daqui Então eu vou de Paring Shot nesse slot O Ditto deve sair procurando alguma oportunidade de copiar algo melhor depois Exato Exato É o que ele faz Ele vem de Gudra Vamos ver o que o Tornados vai fazer Deixa eu sair com o Pai Shot aqui Ele tá louquinho pra copiar meu Calyrex Né Só que enquanto eu tiver em Trick Room A situação pode ficar complicada pra ele É de Hurricane A gente consegue proteger Só que o próprio Mimikyu já ameaça A Gudra E eu vou direto De Glacial Lens Tomar cuidado O Ditto não me copiar Por isso eu vou manter o Incineroar também Devido aos Antimidates Quando ele de repente tentar copiar o Calyrex É Vai tirar a Gudra Deve entrar o Ditto aqui mesmo Exato Só se ele tem Protection no Tornados Né Não sei ainda Vamos ver Tirou Tornados Vem de Red Alec Que provavelmente é Sesh Pra entrar aqui Deixa eu conseguir Conseguir causar um bom dano no Ditto Não é Sesh Então Talvez a entrada do Ditto Da parte dele Tenha sido bem precária Porque ele não vai pegar o Boost Mais o Play Rough Que pode ainda Dar um Debuff Não deu Ok Esse Ditto Provavelmente é Scarf mesmo Ele trouxe a Gudra Eu poderia até ir pra cima do próprio Ditto Mais Glacial Lens Vamos ver Ok Já causa um dano A Gudra Provavelmente cai aqui O Ditto ainda conseguiu resistir Então o Ditto Já não tem mais como Da que sair daqui E copiar os nossos Boosts Isso é muito bom Lembrando que a gente tem Cine por trás também Que Que vai dar um bom Um bom suporte aí Ok Mesmo assim ele causou bastante dano O Ditto pelo jeito Tá realmente preso A gente tem Nosso último turno De Tricky Room Tá mais dois O Ditto tá neutro Ok Então aqui a gente é dois Nick mesmo Que o Ditto provavelmente tá preso E Glacial Lens Esse mano Realmente Parecia ser Scarpe Mesmo Ditto A gente consegue se livrar dele aqui Mas o Glacial Lens Finaliza O Tornedos E é DJ mano Muito bom Muito bom Não usamos Lurantes Tem que usar esse Lurantes No dia de amanhã Não tem jeito Preciso fazer esse Lurantes Funcionar Gente Que é a ideia Fazer a Lurantes funcionar E bem aí Tomara que eu consiga Mas o time tá bem fechadinho Eu faria algumas mudanças Assim particulares Mas o time tá bem legal E trouxe aí Mais uma Uma vitória pra gente Nessa semana nova Aqui no canal Então é isso pessoal Se vocês gostaram Do vídeo de hoje Deixa aquele like maroto Pra rapar o vídeo Não se esqueça De se inscrever no canal Se inscreve no canal Tá Deixa o like Pra fortalecer Com a sua inscrição Lógico E sininho ativado Pra receber sempre As novas notificações Aqui do Youtube Pra que o Youtube Sempre esteja te notificando Quando sair o vídeo novo Que vai sair Todos os dias Da semana Aqui no canal Tá bom Então é isso pessoal Vou ficando por aqui Um grande abraço Aquela mixada marota Pra você E cola com o Didi Que é sucesso Valeu galera Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau.